Uma coisa peço ao Senhor E com toda força buscarei Em Tua casa quero habitar Tua formosura contemplar Pra Te conhecer cada vez mais Tua palavra guardarei E na comunhão desse lugar Adorar-te, meu Senhor És minha luz, minha salvação És meu refúgio, eu não temerei Tens meu amor, minha devoção Tens minha vida, minha força, meus dias És tudo pra mim Para sempre te amarei Uma coisa peço ao Senhor E com toda força buscarei Em Tua casa quero habitar Tua formosura contemplar Pra Te conhecer cada vez mais Tua palavra guardarei E na comunhão desse lugar Adorar-te, meu Senhor És minha luz, minha salvação És meu refúgio, eu não temerei Tens meu amor, meu amor, minha devoção Tens minha vida, minha força, meus dias És tudo pra mim Para sempre te amarei O meu prazer é te amar O meu prazer é te amar Tu és minha vida O meu prazer é te honrar Cantar-te louvores Tu és minha vida O meu prazer é te honrar Cantar-te louvores Minha salvação És meu refúgio, eu não temerei Tens meu amor, minha devoção Tens minha vida, minha força, meus dias És tudo pra mim Para sempre te amarei Para sempre te amarei Tens minha vida